Salve rapaziada, tranquilo? Flávio BF9 aqui mais uma vez apresentando mais um projeto aqui top de linha. Olha só, dessa vez aqui é o Bayern de Bairink. Uma camisa 100% personalizada, cheia de detalhes, olha só. Olha só que bonita a camisa. Tamanho G. É aquela camisa lá que quando você vai cobrar o lateral, não mostra seu umbigo. Essa aqui é uma camisa grande, sem economia de tecido. Ó, esse aqui tem o patrocinador Pitberg, acho que é assim que pronuncia. Tem o nosso parceiro aqui, ó, CS Canecas, do Wellington. Faz vários uniformes com a gente aqui. Tem o estilo Bud, eu acho que é assim que pronuncia. Essa camisa aqui tem um detalhe aqui no ombro, que deixa a camisa muito charmosa. Olha só o viés. Olha só que legal. Tem um detalhe aí, que a gente tá vendo umas camisas que o pessoal tá fazendo, que estão colocando três iscas aqui embaixo, aqui, ó. E aí fica muito feio isso, cara. O negócio tem que ser aqui no ombro, com o viés costurado, bem costurado, por sinal, tá? Bem detalhado. A camisa tem que ser feita com carinho. Olha só que gola bonita. Olha só que golinha bem feita. Isso aqui é o tamanho G. Vamos ver as costas dessa camisa aqui? Vamos ver as costas. Costas com o nome do presidente. Olha o detalhe do ombro. Olha só que legal. Olha que bacana. Feita com o maior cuidado, com todo o carinho, porque aqui na BFNAL a gente sabe o quanto é difícil pra vocês juntar a grana pra fazer o uniforme do seu time. Então a gente trata a sua grana com respeito e entrega um produto com a maior qualidade possível. Olha só que bonita a camisa. Olha só todos os detalhes. Fechou, pessoal? Dá uma curtida nesse vídeo aqui. Se cadastra no nosso site pra ficar recebendo informações. Curte o nosso Facebook. Segue a gente no Instagram. Segue a gente lá no YouTube. Tem bastante coisa aí pra vocês poderem ver e fazer o uniforme do jeito que vocês merecem. Fechou, pessoal? Obrigado e fica com Deus. Parabéns aí, Dardes. Ficou louco o seu uniforme.